DTD33, 99111443, mas eu não gosto desse momento de mensagem. É, sabia que tem gente que não gosta, Lamonier? Fica aí, calma, não vai mexer com o controle, Lamonier. Me dá o controle aqui, Lamonier. Obrigado, amigo. Não vai mexer com o controle, não. Pega seu controle aí. Ó, tira a pilha dele. Não é pila, não, Lamonier, é pilha. Tira a pilha, ó, pra você não ser tentado a tirar do balão geral. As mensagens são tão gostosas. É um momento tão bom. Ah, mas toda hora eu fico falando que você é nota, amigo. Mas eu sou mesmo, hein? É, DTD33, 99111443. Hein, chutelão, vamos ver o que é que tem. Olha lá, boa tarde, Nico. Aqui é o Henrique de Patinga. Ah, nome do meu neto, hein? Henrique de Patinga Barridel. Já tô com saudade da Gisele. Alô, Gisele, coitada. É, tira a sério, eu vou falar assim, tô com saudade. É pra voltar, Lamonier? Quanto que a Gisele volta aí, equipe? Vocês que sabem tudo da vida dos outros. Hã? Sabe, não? Não sabe, não? Liga pro RH e pergunta aí, o povo tava lá. Gisele tá... Gisele tá... Acha lá no Instagram aí. Gisele, jornalista. Tá curtindo a sério. Ei, Gisele. Filha da dona Jerusa. Um grande abraço pra você e pra sua equipe. Vocês são nota 10. É o Henrique aí. Não falou mil, falou 10. Pronto, tá resolvido. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês aí? Sim. Sou eu de hoje. Sou eu de hoje. Sou eu de novo hoje. É. Ela que dizia isso. Olha lá, ele voltou. Manda um beijo, um feliz aniversário pros meus lindos filhos. O Juan. Olha ele aí. Que fez nível é ontem. E a Raíssa. Que faz nível é hoje. Gente do céu. Nasceu um menino de um dia, o outro no outro? Esses são gêmeos então, Lamonier? Hã? Gêmeos é só quando nasce junto? Ó, é ano diferente, Lamonier. Ninguém ganha filho num dia e volta no hospital pra ganhar no outro, não. Mas ela falou aqui, ó. O Juan que fez nível ontem, mas nasceu ontem. No caso, nasceu no dia de ontem. É. E a Raíssa que faz aniversário hoje, nasceu hoje. Eu sou muito apaixonada com eles. Que Deus continue abençoando você. Te admiro demais. O BG, diz ela. É o melhor programa. Fiquem com Deus. Rosilene, é verdade. Parabéns para os seus filhos. Próxima. Alô, Valber. Good morning, Nico. É inglês, ué. Sergente dos Estados Unidos? Good morning. Good morning é bom dia, não é, Lamonier? Bom dia. Bom amanhecer, é. Good morning, Nico. Como é que fala Nico em inglês? Good morning, Nico. Adorei assistir seu programa ontem sobre denunciar pessoas que são racistas, hein? Governador Valadares. Tem que denunciar mesmo, rapá. Racismo é crime. Não bastasse uma afronta ao ser humano, é crime. Não bastasse uma afronta a Deus, né? Que nos fez pessoas diferentes para colorir o mundo e fazer esse mundo ser melhor. Eu sou melhor que aquilo. É? Você vai ver no dia da morte, se você é melhor ou pior que alguém. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ontem, meu amor... Ontem, meu amor Antônio completou 78 anos, cheio de alegria e saúde. Manda um balanço para ele e feliz aniversário. Ah, Marlene. 78 anos, cheio de alegria e saúde. Esse homem é bom. É o amor dela, o amor Antônio. Alô, amor. Balança, Antônio, aí. Próxima. Nico. Boa tarde. Estou aqui ligado no melhor. Alexandre de Patim, que é o bairro Planalto. Alexandre. Olha lá, o Alexandre estava falando alguma coisa lá. O dedo dele está em rixa lá. O Cis. O que ele estava falando ali, Saulo? O Saulo entende esse gesto ali. O Cis não... O que ele falou, Gabigol? Corrigindo o povo? Ah, eu não vou nessa igreja dele. Ah, o Cis, cuidado, hein, cambada. É para o Cê, Lamonier. É, Lamonier. Olha lá, na hora que ele falou. É. Saulo Bernardo, quando você estiver no balanço, ajudando o Nico lá, no lugar do Nico lá, você trata de dançar, rapaz. Olha lá. Ai, que Cê deixa, Fih. Mandou foto, a gente interpreta mesmo, hein? Aí é fazendeira. Aí Cê deixa. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a família Vetor. Família Vetor. Rapaz, você quer perto do Chonin? Juntos e misturados nessa semana em São Pedro da Sucena. Um abraço, Marcos Vetor. Olha lá, é lá em Sucena, São Pedro da Sucena. É. Cê tem uma área boa aqui, Marcos, ó. Bem aqui, Lamonier. E esse torão aqui, cê pô, corta ele todo pra nós assar costela. He, he, he. Bom no mundo. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Aqui é o Siqueira de New York City. Manda um abraço para o meu amigo Adão Americano. American. Adão. Que é, Adão, rapaz? Adão. Olá, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Siqueira. De New York. É Nova York. New York. New York City. Cidade de Nova York. Manda um abraço para o meu amigo Adão Americano. Alô, Adão Americano. God bless you very much, my friend. Hein? Vê lá, Manoier. Valeu, a frase comprena. Olha o barulho do cat. Cat é gato, Manoier. Abraço inglês. Amplexus. Ah, agora eu te peguei, hein? Aí, ô. O Siqueira. A melhor água. O que que é lá? A melhor água. Tá escrito lá na frase dele. A melhor água. É a melhor água. Não sei o quê. É a lágrima do arrependimento. Citando Billy Graham. A maior lágrima. A maior água. Ardida. Não é ardida não, Lamonier. A maior água. Digerida. Não. A maior água. Aquela palavra que ele falou lá. É a lágrima do arrependimento. Digita aí que vocês vão achar no Google. Ah, eu vou...